A gente teve assim o prazer de... O popozão tá chorando, tá? Uma homenagem a você, ô Leomar. Obrigado, irmão. Vocês são maravilhosos. Tamo junto. Merece todo o nosso respeito. Conseguimos, irmão. E a gente tem assim o prazer e a oportunidade de ter algumas canções que fazem parte da nossa vida. E eu sei que deve estar com ele agora. Pode passar com ele agora. Eu sou a possibilidade de voltar a saber. E tinha vontade pra viver sem ser. Pode até falar, pode até falar que nada aconteceu, mas o seu olhar não me engana. Te conheço bem melhor que qualquer homem. Demorou pra levantar da cama, se há um de pressa. Me beijou. Disse o antigo que já deu o amor. Me pensou. Não me olhou nos olhos, não. Não me olhou nos olhos, eu tomo café. Me encarou. Nem caro com menos um segundo. Fez o zelado pra se despedir. No silêncio que dizia tudo. Entrou no ciclário e ligou no sol. Ao te ver, ao te ver. Eu sei. Vou te confessar, pedi-me o seu macon Fui ligando os fatos, fui ligando os fatos até perceber Pode até falar, pode até falar que nada aconteceu Faz o seu olhar, te conheço bem, te conheço bem melhor que qualquer um Demorou pra levantar da cama, se arrumou depressa Me beijou, disse que eu te amo e já decou Não me olhou nos olhos não, não me olhou nas horas ao tomar café Beijo, beijo, beijo No silêncio que dizia tudo É Deus, seu carro virou um sol Ao te ver, ao te ver Eu sei E eu vou te confessar, pedi-me o seu macon Fui ligando os fatos, fui ligando os fatos até perceber Vou tentar continuando a vida Eu sei Eu sei Eu sei que deve estar Só de imaginar Só de imaginar Não vou se ligar Não vou se ligar e procurar saber Eu vou, eu vou, eu vou Eu vou te confessar Vou te ligar dos fatos Vou tentar continuando a vida Nós acabamos de gravar um projeto Chamado Roda de Samba Um projeto que a gente tinha muita vontade De fazer E aí a gente teve a oportunidade de gravar algumas canções Que a gente também tinha muita vontade de cantar E o nosso afilhado Vitinho Gravou com Pixote agora E ficou muito legal também Então vamos cantar Me peguei rotando as partes A nossa união Que se quebrou Por falta de confiança Mesmo sabendo Que era um falso amor Eu me dediquei Lindo, lindo E você nem notou Eu sei que fui um falso de querer Me apergo muito fácil Mas eu sou você E sei E sei também que um dia eu hei de aprender Gostar de quem? Hey! 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 Nath gee Sem perceber, me envolver Porém ter esse amor E esse amor sem perceber Que deixou a solidão E a solidão que é machucar Eu me envolvi sem perceber Eu me envolvi sem perceber Agora meu amor sem perceber Eu me envolvi Porém ter esse amor E esse amor sem perceber Que deixou a solidão E a solidão que é machucar Eu me envolvi sem perceber Agora meu amor eu me envolvi Legal, legal A gente teve a oportunidade também De gravar essa música Assim, vou Dei tanto amor pra você Mas você não entendeu Nem me olhou Nem me viu Nem me tocou Nem sentiu Um amor nasceu Oh, 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 oh Que foi o fim pra nós dois Nada restou pra depois Foi mal enquanto Oh, 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 oh Dessa vez, dessa vez Vem no coração, nunca mais, nunca mais Eu quero prazer, é tempo de aprender Nunca mais, nunca mais vou negar Eu quero prazer, é tempo, nunca mais Nunca mais vou negar Eu quero prazer, é tempo, nunca mais Nunca mais vou negar Eu quero prazer Legal, legal, legal Pagode dos amigos, essa energia maravilhosa O amor me deixou aqui Nessa esquina abandonada Da fria madrugada Sozinho na calçada Mais e mais Era você Que eu vim brilhar Vim brilhar no céu com emoção A luz na minha direção Comecei com você Eu comecei Com uma estrela Caminhando pelas mães Pra te ter Fiz o fim de lhe dizer Por onde amei Aprendi Te amassando Dediquei Meu sentimento De coração De confião Eu te amei Por onde amei Amei O amor O amor Me deixou Aqui Nessa esquina Abandonada Na fria madrugada Sozinho E mais Quando a cidade Adoleceu O anjo lindo Era você Que eu vim brilhar no céu Vi A luz Você Mais e mais Mais Foi na cidade Aponte dos amigos Quando o anjo lindo apareceu Era você Que eu vim brilhar no céu Vi Brilhar no céu com emoção A gente continua assim Legal Legal Não esqueça que ela é Porque a da escola E você Mata a mala Pra ninguém jogando bola Passava o seu caderno Existava corda E a gente namorava No escuro do cinema E eu chorei quando você Saiu de cena Pra fazer com o seu normal Outra cidade Eu fui pra forças amado Completei maioridade E você na minha história Me matando de saudade E depois cair no mundo Nessa minha trajetória É um milagre te reencontrar Agora E o pior, o pior Melhor é que a mão Lindo, Zinho Eu também, eu também Melhor é que a mão É pra evitar o beijo De partir ao meio Deixa o coração te levar Desejo Meu beijo pra você Vai ser só Lindo, gente O poder Pra você Cuidar dos pés Antes de Desejo 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 Pra você Mais de saúde E o poder Me ajudar Pra você Cuidar dos pés Mas deixa o nosso Se entregar Desejo Antes de dizer Adeus Eu sozinho no meu quarto Pensando em você Pensando em você Lembrando os bons momentos Difíceis de esquecer Pergunta ao coração Júlio 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 Dá um tempo Solido Porque tem que ser Assim Se nascemos um pro outro Estamos juntos em pensamentos Amor de verdade Que o destino Deu pra mim Não importa se eu vou sofrer Não vai ser Vai demais No meu olhar Eu não sei dançar Dança pra gente Samba com a gente Samba com a gente Samba com a gente Isso Oh Que legal Pois no meu olhar Não vejo Por isso nosso samba Não morre Você me faz bem Eu tô tão Eu me sinto 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 Obrigado amor Já nem sei que sou Te quero pra sempre Aí a gente fez assim ó A gente ainda precisa conversar Muita briga Sem essa de ficar Faço doce apenas Não deixe o sim e se aborçar A você quem quero dá valor Sinto que não dá mais pra conter A distância Só cala a nossa voz E quando estamos só A distância A distância Entre nós Só cala a nossa voz E quando estamos só A gente Você Me leva onde? Me desculpa Eu pedi a Deus Pedi Pedi a Deus Você Certo do que eu perdi Amor Me leva até o paraíso Me desculpa Me desculpa Pedir a Deus Pedir Pedir a Deus Você Não quis me ouvir Você Não quis saber Desfez do mesmo amor Que pena Que pena Você é você Você pode fazer E aí, e aí Você jogou fora Isso não se faz Você jogou fora A minha ilusão Tá demais Que pena, que pena Que pena, que pena Que pena Agora sim, ó Existem muitas coisas que é melhor não ver Quando a gente ama Outros que só tem coragem de dizer Eu me apaixonei Eu me apaixonei Todo mundo diz Todo mundo diz Que é melhor esquecer Sempre me procura Sempre que procura Quando eu te convém Eu não levo aceito Eu me condeno Que está tudo bem Não tem outro jeito O que eu vou fazer Se o medo de perder E esse amor já me sufoca Se pra eu viver Só preciso do prazer Eu tenho muito mais Eu tenho muito mais Eu tenho muito mais Cada dia mais aumento O meu amor E o meu coração Legal A gente gosta muito A gente gosta muito de cantar As coisas antigas, né? Que marcaram épocas Como essa canção aqui, ó Assim, ó Meu bem, não brinca assim comigo Solidão parece meu cachorro Alô, Diego! Toda noite tem cabeça e tudo Que loucura Que loucura Se estou te amando Alô, Diego! Por favor, me diz quem é você, então Por favor, me diz quem é você Me liga toda noite Pelo menos em seu nome Quero te conhecer Só você, meu bem, me liga Eu vivo tão abandonado Quero alguém em minha vida Dica do meu lado Mas quem é você? Quem sabe a gente se entende Será um prazer Eu vivo Meu bem E aí? Não brinca assim comigo Solidão parece Fala de uma vez De uma vez De uma vez Toda noite Que loucura Que loucura Que loucura Se estou te amando Meu bem Só percussão, vocês Meu bem, não brinca E aí? Fala de uma vez Lindo, gente Toda noite Tem uma tortura Que loucura Loucura Então vamos lembrar isso aqui Alô, Diego No palco É legal a gente receber Esse carinho maravilhoso, né? Sozinho É assim que eu me sinto sem você Vou dizer na verdade o que rolou Vou caso pensado pra fazer Despertar teu ciúme, meu amor Apenas uma história combinada Inveja E esse nosso intriga foi cilada É conversa de quem tá mal amada Pois ter a certeza que eu não sou Desse tipo que age sem mudou Talha vai para a nossa jornada Jamais, amor Jamais Eu faria o meu amor sofrer Te fazer feliz é o meu dever Sou tão dependente de você Tô de longeado sem te ter Tô precisando de Eu faria o meu amor sofrer Eu faria o meu amor sofrer Te fazer feliz é o meu dever Você Vamos aplaudir mais uma passista aí, gente Maravilha Obrigado, amor Alexandra Alexandra do Pombão Alexandra do Pombão Vamos aplaudir aí, gente Legal Jorge Luiz, minha tia Jorge Luiz, cadê o Jorge Luiz? Cadê o Jorge Luiz? Jorge Luiz, tá aí? Legal Jorge Luiz, felicidade pra você e Alexandra, tá bom? É Tudo era azul Sentimento, amor Com amor fiel Feito só pra nós Nada mais estou No meu coração Com vazio e solidão Foi duro ficar Foi duro ficar Sem você Sem você Sozinho a chorar Sem você Sem você O bom sem luz E sem cor E o doido sem prazer E o corpo acostumou É hora da segurada mentira Beijo, amor Vão, vã, vã Vão, vã, vã Vão, vã, vã Vão, vã, vã Vim no samba pra dizer Que eu já não te amo Eu não quero mais Eu não quero mais Sofrer Vou pro mar que sou Vim no samba pra dizer Que eu já não te amo Vamos aplaudir essa rapaziada aqui, gente Legal O amor dos amigos é assim Mas eu Eu e minha vida torta Foi difícil até pra me sustentar Deus aperta Mas não importa Eu sabia que ia melhorar O empresário O empresário já acordei Ou me viu matucando na palma da mão É Finalmente Finalmente Você acabou Me amei No outro mês Eu já estava no Japão Foi assim uma linda japonesa Que adorava dançar E adorava dançar lindinho O nosso amor era uma beleza Aquele olhar Aquele olhar E que me vi Eu voltei Eu voltei com saudade Mas tô infeliz E ela passando a falta Pro meu coração Se ela não vinha pro meu país Filma Meu amor Meu amor oriental Vem brincar meu carnaval Meu amor Novo Iguaçu é assim Terra de samba Fascista E a gente chega Oba Meu amor Meu amor Salve ele eu de Novo Iguaçu Vem sair da minha escola Meu amor Oriental Sem você não preto chora Vem brincar meu carnaval Na introdução Pouba Bate palma aí pra essa galera Obrigado Gente, obrigado Eu vou mandar minha saideira Agradecendo todo esse carinho Dizer que dentro dessa rapaziada aqui Tem um cara que Tem uma parcela Na nossa carreira Trabalhamos muito Juntos E É um dos maiores violonistas Que a gente tem Que é o Henrique Cavalinho Vamos aplaudir por favor Bate palma aí Henrique Cavalinho Cavalinho Eu falei com você o que no começo Se você não estivesse aqui Não aconteceria isso aqui Eu falei Cavalinho Cavalinho é uma estrela Que brilha com vocês Vocês também são maravilhosos Obrigado Meu carinho Meu respeito Sempre Eu queria passar essa música Só no violão Pra ver Se as meninas Se as meninas estão Estão assim Podendo abrir o coração E deixar essa canção Essa música Também vai pra todos os casais Tá bom? Eu estou grudando no brilhinho de pelúcia Fico só imaginando coladinha assim Com ela Ligado no horário Eu estou grudando no brilhinho de pelúcia Eu estou grudando no brilhinho de pelúcia Pensando direitinho Se ela me maltratar 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 Toda vez Toda vez Toda vez Eu estou grudando no brilhinho de pelúcia Obrigado, gente E me agarram nesse Que é dela Palavras editadas Meu amor Toda vez Toda vez Toda vez Sim Sim Me agarram Carro que faz Palavras editadas Meu amor Eu estou grudando no brilhinho de pelúcia Só imaginando Tô ligado Tô ligado no horário Que ela passa aqui na rua Eu tô pensando direitinho Mais e mais e mais Se ela me maltratar Vai ter que olhar Um jeitinho que tá De mal De bem Eu vou chorar Mais uma vez Se ela Senhora não vai dar Obrigado, gente Obrigado Toda vez Toda vez Deus abençoe você Valeu de verdade Me agarram Me agarram Parabéns pelo projeto Projeto lindo Toda vez, toda vez, toda vez Eu sinto, eu sinto Aquilo pinto vazio Diga o que faz Palavras imitadas, decorepas Meu amor Valeu gente, um beijão Valeu, valeu Pagote dos amigos Tchau, tchau, tchau Bate palma aí, Nema Oba Estamos de volta, moleque Sonho de amor pra todos vocês Todos vocês Vamos cantar pagote, vamos cantar bem alto, vem Assim Você tá me tirando o sono Tá confundindo o meu sentimento Tô batendo nesse jogo De jeito eu vou largar meu casamento Meu Deus, eu sei o que fazer Já pedi eu deconselho pra torcinho Ele não sabe o que dizer Mas eu já decidi, larguei tudo pra ficar contigo E me traz toda felicidade Meu xodó, minha cara, metade O meu sonho é tão lindo de amor Vou beber com você Eu vou Isso Ajoelho e diz, vem Coisa linda Depois te dar uma gachinha com o aréu Feito das estrelas que roubei do céu Ajoelho e diz, vem Meu grande amor é você Eu vou Me derrara com a voz do coração Olhar você nos olhos segurando a sua mão Ajoelho e diz, vem Meu grande amor é você Você Me derrara com o aréu Feito das estrelas que roubei do céu Ajoelho e diz, vem Meu grande amor é você Você Vem Pegue suas coisas, vai Vambora Com você eu parei Pegue suas coisas, vai Imediatamente vai Vambora, sai De hoje em diante Eu não quero mais dor Em tentar de uma vez Irmão, chega aquele momento do pagode Joga baixinho, joga baixinho Chega aquele momento do pagode, Bruninho Que a gente gosta de tocar lá dentro, tá ligado? Deixa só o violão, deixa só o violão Vamos fazer o seguinte Quem não cantar é sete anos sem fuder gostoso Tô avisando, tá? Vamos cantar, hein? Vou confessar Me desmacente o ar Pra ganhar seu amor Vou confessar É que era eu Aquele azul sem fim Que você mergulhou Me desfacei de mar Pra ganhar seu amor Seu amor Seu amor Seu amor Meu amor É tão ruim te ouvir dizer Que tem que ir embora Que tem que ir embora Depois de uma imensidão E na tua mão E na tua mão Vem sentir meu corpo Olha o que esse teu beijo me faz Eu vou jogar baixinho Eu quero ouvir o pomão cantando Vem, vem! Puta que pariu, hein? Coisarinho da neguim Na medida na área Até o sol que vê De onde vem tanta luz Nosso amor tem poder Só vencer O fogo que nos mudou Olha só como é bom Amanhecer assim Nosso amor tem o dor E superar o fim Hoje está chovendo O céu chorando Eu sem você aqui Te desejando E sonhando Tudo é tão triste aqui Vendo o nosso álbum De fotografias Lendo o seu livro De poemas As nossas alianças Totalmente abandonadas E poeiradas Consumidas pelo tempo Lamento quando assiste A nossa vida Gravada está O nosso casamento As rosas Continuem virar um pó Junto com os sonhos Dedicados a nós dois Toda não é assim Eu não te tenho E nem te espero mais Doce e desunhe é assim Tristigiados namorados Te clame, você vê aí Te ligo e ouço a tua voz Calado Eu tenho que admitir Que ainda estou apaixonado Toda não é assim Eu não te tenho E nem te quero Nem te espero mais Doce e desunhe é assim Tristigiados namorados Te clame, você vê aí Te ligo e ouço a tua voz Calado Eu tenho que admitir Se é pra viver Um grande amor Se é preciso cultivar Hoje aprende com o que passou Cada detalhe vai somar Com o desateto Eu vou Quem é uma tem que reparar Ver em você o que mudou E sempre se soube mudar Ouvi teu silêncio de mulher Ver os sinais que você dá Discretamente bate o pé Mexe os cabelos sem parar Vindo as sonhas de café Pagode os amigos Perdão, perdão Aí é fácil, pai Aí é fácil Aí é fácil, né? Pertinho O detalhe que perdi foi o leão E sem cair Pior de tudo é vencer Que você via dando sinais E eu E eu não vi Quem não ama você leva em tempos e vai Deixei uma bução de coisas pra trás E só olha pra mim E só olha pra mim Nem só de amor Cada detalhe que perdi foi o leão Cada detalhe que perdi foi o leão E quantos já os deixei cair Será que já chegou ao fim? Pior de tudo é perceber Que você via dando sinais E eu não vi Me desculpe se outro dia eu te vi chorar Pagode é de vocês Fica à vontade Fica à vontade Vê se me entende Quando menos se espera o que dá em nós Ou começa a história Outro levanta a voz Joga baixinho balançando Deixa o pombão cantar Deixa cantar Eu não sei, eu não sei, eu não sei Esquece papai Quando eu acho, quando eu acho, quando eu acho Vem Quem dera Puderá Me esperar Já era Se um de nós errou já foi da frente Eu adoro estar nesse teu jeito É que a alma tem os seus defeitos Já era Eu esqueço que brinquei contigo Olha só o que você faz Puderá Se esquecer, mas não consigo Já era Se um de nós errou já foi da frente Eu adoro estar nesse teu jeito É que a alma tem os seus defeitos Vem comigo, vem, vem comigo Me peguei juntando as partes da nossa união Que se quebrou Por falta de intenção Mesmo sabendo que era um falso amor Eu me dediquei E você nem notou Eu sei que fui um fraco em te querer Eu pego muito fácil Mas eu sou assim Tá gravando, neguinho E sei também que um dia eu hei de aprender A gostar de quem Gosta de mim Por inteiro nesse amor Roti O agônio dos amigos Me deixou na solidão Silvia Meu pobre coração E agora meu amor Que eu me rompi Sem perceber E agora meu amor Que eu me rompi Sem perceber Impossível entender O que fiz Eu já nem sei mais Não deu E agora vai lembrar Não consigo disfarçar Doeu Toda vez que paro pra pensar Não consigo me confiar Irmão, deixa cantar Eu vou parar de cantar Larguei Só por você Só por você Me apaixonei A melhor parte da música Seu M dizem que Não dá pra adivinhar Já não dá mais pra viver Você tem que me escutar Não faz assim Nossa história pode ter Final feliz Eu já tentei Que nem esqueceu Eu já tentei Me conformar Tem outro alguém Já procurei E desisti De te encontrar Só por você Me apaixonei Só em meus braços Quis morar Não sei onde foi Que eu errei Na bagunça do meu quarto Encontrei o seu retrato Bateu saudade Não deu pra evitar Encontrar essa lembrança Eu não vou Minha esperança Nenhuma vontade Toca de recomeçar Nunca mais Te encontrei Eu me mandei Eu me mandei Amor E por isso Eu chorei Será que eu não vou mais te ver É tão difícil te esquecer Vem! Sente! Eu voltava pra tentar Ver meu sentimento Se eu tivesse Viver Eu voltava pra acabar Pra balançar Pra balançar mesmo? Fofão! Daqui a pouco eu falo contigo Tá? Um minuto! Somente hoje tá no pagode, moleque! Olha ele aí, ó! Rapaz! Vou te falar Isso aqui tem a marra do Pelé O futebol é do Ribamarra Pega esse swing aí Pega esse swing aí Tales do Cavaco Swing, irmão Swing, irmão Eu não conheço mão direita igual Não conheço Ok, enchece Vai chegar? Vai chegar? A viola é ele Cavarinho, cavarinho Não me corte o capinha, é Não corte o capinha, é Não me corte o capinha, é Corte o cadelma da Corte o cadelma da Não me corte o capinha, é Não me corte o capinha, é Corte o cadelma da Campeleira que corta cana No meio do canabinha, a veneira que corta a cana No meio do canabinha, não me corte o capinha Se tem samba de ronda, lá na Bahia é assim que se faz Se tem samba de ronda, lá na Bahia é assim que se faz Eu canto Dindindondondondondondondondondondondondondondondondondondondondondondondondondondondondondondondondondondondondondondondondondondondondondondondondondondondondondondondondondondondondondondondondondondondondondondondondondondondondondondondondondondondondondondondondondondondondondondondondondondondondondondondondondondondondondondondondondondondondondondondondondondondondondondondondondondondondondondondondondondondondondondondondondondondondondondondondondondondondondondondondondondondondondondondondondondondondondondondondondondondondondondondondondondondondondondondondondondondondondondondondondondondondondondondondondondondondondondondondondond Se você quer barote, chega pra cá Abre a rotinha, dá uma empeiradinha Deixa o barote entrar Oh, hot, 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 hot Eu disse hot, hot, chuva de barote Aí, vamos aproveitar esse momento Som menor, som menor, som menor, som menor, som menor Vambora Meu samba tem muita cheia É bem, bem dizendo, né? Escute o som, pequeno Tem samba até de manhã Pra curar o desamor E a tristeza afastar Você que nunca sambou Se liga, tem que sambar Meu samba é de areia Quem samba não quer parar Na hora do vamos ver Meu samba é ruim de adorar Tem o dom de resolver Deixar tudo no lugar Você que nunca sambou Se liga, tem que sambar Vem, verão, eu vou cantar Vem, verão, eu saber assim Amor, você pode provar Mas deixa um pouquinho pra mim Vem, 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 vem Eu vou cantar Meu samba é assim Amor, você pode provar É hora de brincar É hora de brincar Baixinha Vou começar aqui, tá? Apresentar pra vocês, né, Tatã? O preto mais charmoso do pagode Me quimba! O famoso mão de ventilador O cara que tem cinco passaportes Esse aqui não precisa nem falar nada, né Cavalinho! Isso aqui, eu nunca vi mão de lente igual Eu nunca vi Eu nunca vi Meu samba é isso É você, amor? É você, amor? Chama, mulher! Chama! Pensa, pensa, pensa! Se mandarem me chamar, eu vou Quem tem amiga piranha pode fazer barulho, hein, caralho! Que isso, irmão? Que balança! Cavalo, faz um... Faz um remonho assim, cara, pra mim? Eu quero ver quem é que sabe cantar essa aqui, tá? Vem, Pri! Eu não sei o que é que essa menina tem Pra me deixar assim, meu bem Eu não consigo entender Só tem você O pensamento me diz Não posso me precipitar Me abaixonei por esse olhar E a sua boca eu nem preciso dizer nada Eu só quero beijar Então acaba logo com essa história de distância Pra que ter medo se o amor chegou sem avisar E tá batendo aí Abre essa porta Depois não esquece de trancar Ei! Não solta não, não solta não Ou me vire já pra saber se é coisa da imaginação Eu fiz pra Deus, eu fiz vizinho E olha que quer segurar na minha mão Não solta não, não solta não Tua vontade Tua vontade, tua vontade, tua vontade Nesse ramoel Porque Só aparece assim na hora errada E nessa hora não se faz nada Se te aceito eu complico toda a minha vida Porque Tinha de ser assim justo comigo Seu coração virou o meu destino O meu destino é me perder Será que tem saída? Porque Tudo passa na vida e vou te aprender Só não faço amor Porque Sinto por você É forte de praquecer Se com ela eu desejo você Porque Por que Me deixou em maldício Por que Fiz meu ponto seguro em você Me envolvi com alguém só pra te esquecer Por que Se eu já não quero mais te querer Nada a ver o que me obedecer E agora me deu a opção de escolher Vou lutar pra te esquecer Vou voltar pro novo amor Dias e noites me nascer Luas em cada amanhecer Inverno frio de doer Tudo sei você Tudo sei você Eu vou parou Em minhas mãos Saudade do cheiro de paixão Cada silêncio é solidão Vezes é dizer Nosso beijo combinou Coração acelerou Se tinha outra saída Explica Você pensa em complicar Eu só penso em voltar Esquece as nossas brigas Tá levando tudo a ferro e fogo Quando amor em risco por tão pouco Absurdo perder tudo e nem se importar É uma fase só mal resolvida Mas com o beijo tudo simples E brincar Sem passado Sem vestígios Aí, deixa eu atender um pedido aqui, pode? Mais um mim pra irmão, mim pra irmão Manda um abraço pro irmão Meu produtor Caio Falcão Ih, é o Madeira aí, ó Chegou na hora certa Essa é de vocês Essa é de vocês, pra vocês Esse é brabo Pensa Você no meu lugar É um vício Esse amor Meu defeito é te amar Como nunca alguém odiar Me amou Entra Ouvir meu coração Respirar a solidão Vê se entende o meu sofrer Aprendi e gosto tanto de você Pensar Você no meu lugar Sem um colo pra deitar Sem carinho Sem prazer Imagina eu sem você Imagina eu sem você Podia insistir Levando nessa união Levando nessa união Cada noite de prazer Vem que as estrelas vão brilhar Vem que as estrelas vão brilhar Que eu sonhei ou vou descer O meu desejo é de te amar Você precisa me dizer Se vai querer continuar Ou vai botar tudo a perder Domingo aqui é o seu lugar Cada noite de prazer Se crescer nós vamos brilhar E na sua linha eu vou descer Como foi mais cheio de te amar Você precisa me dizer Que eu queria continuar Minha namorada já está sabendo Que eu estou trazendo ela com você Seu namorado tá me ameaçando Disse que vai dar condição com a BNB Essa história nunca já tá perigosa Porque você me veja em qualquer lugar Eu fico te agarrando e não quero saber de nada O nosso caso não dá mais pra desfaçar Eu quero ficar com você Mas chega de namoro escondido Eu quero ficar com você Mas nada de romance proibido Larga esse cor agora pra ficar comigo E eu deixo ela pra viver junto contigo É tudo ou nada Pra mais pra dividir o grande amor da minha vida É tudo ou nada Me mostra agora que você tá decidida Se entregando de uma vez nessa paixão Pra ser feliz não tem outra saída É tudo ou nada É tudo ou nada É tudo ou nada É tudo ou nada Me mostra agora que você tá decidida Se entregando de uma vez nessa paixão Pra ser feliz não tem outra saída Já nem precisa me falar Que entre nós só vai rolar Quando você quiser Assim que puder Sabe onde me encontrar Eu nem queria me entregar Sabia que existia alguém Sem querer vacilei Me apaixonei E não dá pra voltar atrás Por que não para e pensa um pouco em nós Enxerga que também eu posso te fazer feliz Agora é você quem diz Eu te falei que eu não queria mais brincar de amar Me magoei sabendo que tem outro em meu lugar Eu não aguento esperar Me iludir o bastante Não mereço ser Mereço, mereço Eu te falei que eu não queria mais brincar de amar Me magoei sabendo que tem outro em meu lugar Eu não aguento esperar Me iludir o bastante Não mereço ser Amante Segura aí, segura no dói Segura no dói, segura no dói Vou falar com você? É? Posso falar com você? Com a vontade, irmão Aqui você pode, tudo que manda é você, eu sou não, cara Então, irmão, aqui é pra guarda dos amigos, né, irmão? Então, amizade é tudo, não tem jeito, irmão Não tem jeito, né? Não tem jeito Aí, você que tá aí com o seu amigo, com a sua amiga Abraça a sua amiga mais safada e canta pra ela Eu tô muito feliz Com sentimento natural Alô, Renato! Que acontece com razão Aquela masquinha que abraça É Deus que escolhe Pega teu amigo mais corno Bota embaixo do braço Bota embaixo do braço Bota embaixo do braço Não tem jeito, isso aqui é pra guarda dos amigos Vambora! Não pode chorar, hein? 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 Lágrimas da vitória Somos um, só coração Sempre vivo na memória Bora, pô! Faz parte da minha história Nada vai Isso é pagode dos amigos Canta com força, canta, canta, canta É Sinar Nunca se desesperar Nunca se desesperar É Sinar Se esperar Pra ter troca dessa união É ter alguém pra contar Na indecisão Nunca se desesperar Sempre ali pra estender a mão Maior valor não há É feito um irmão Ah, nesse dó Vamos cantar assim, então Por amar você Eu joguei tudo pro ar E até fugir de casa Por amar você Fiz loucura Larguei tudo Sem pensar em nada Por amar você Eu brinquei com os meus pais Com meu melhor amigo Que entendam me dizer Que a sua intenção Era brincar comigo Mas mesmo assim Eu me entreguei E agora você Sei que acabou Me diz aonde Foi querer Se eu só te amei E nada Te amando Te amando Te querendo Eu Você Eu não sou nada Me entreguei de qualquer alma Sem medo Sem limite Sem segredo E você Nada Eu sou louco Agora Vou conviver Agora Sofrendo Te amando Te querendo E você Você Você